Olá, aqui é a Tereza Niche. Vou fazer uma demonstração para vocês de uma xícara com rosas, tá? Vamos lá. Vamos fazer o fundo da xícara e o fundo da rosa, que é essa parte que é aqui atrás. Vamos fazer com cinza, cinza lunar. O pincel pituar, um pouquinho de tinta na ponta do pincel e vamos esfumar aqui atrás da xícara e da rosa, tá? Vamos esfumando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos esfumando aqui, para sobressair a pintura, tá? Aqui. Sempre dá uma limpadinha no pincel pintuar, antes de fazer a marcação do fundo, para não manchar. Esse tecido aqui é aquele tecido tipo oxifor, tá? Fininho, fácil de deslizar o pincel. Aqui nós vamos fazer um pouquinho mais forte, tá? Aqui nós vamos fazer um pouquinho mais forte, tá? E agora, aqui dentro, aqui em volta das pétalas a gente vai dar um retoque. Aqui deu um pincel úmido escorreu. Vamos agora pegar, né? Na folha. Está em cima. Esse pincel aqui que eu vou usar é da Condor, chatinho, aquele vermelho, pelo de Marta. Verde, verde músico e verde pântano. E luz, nós vamos usar marfim, tá? A marfim. Esse tecido ele não cola muito bem na... Fazer a sombra com verde pântano. Tá bom. 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 O rosê. O rosê. Tom de rosê. Tom de rosê. Aí a gente vai pintar por dentro da xícara de rosê. tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Aqui por dentro, ó. Agora nós vamos passar rosê na xícara. por aqui. Tá vendo? Por isso que eu deixei pra fazer as folhas por último. Porque nós vamos passar a cor da xícara primeiro. Obrigado. Obrigado. Vamos contorná-la todinha. Gente, esse risco eu elaborei, tá? Aí caso vocês queiram fazer um parecido, na internet tem muito risco sem parecido. É só montar. Eu gosto muito de montar meus riscos. A gente preenche tudo. Como é uma tinta meia leve, transparente, dá para preencher sem precisar perder a marcação, tá? Se rosê fosse um azul, ficaria mais difícil. Depois... Amém. Bom, feito isso, a gente vai agora fazer a sombra. Vou pegar um pincel mais leve para passar a sombra, porque se for um pincel muito grosso, aí ele fica mais difícil. Vamos lá. Sombra para cá. Ah, esqueci de falar cor. Rosa escuro, tá? Rosa escura. Rosa escura, esfumaça. Porque aí a gente tapa um pouquinho a marcação do risco. Como o carbono é rosado, cobre bem. E aí E aí E aí E aí E aí Marcação no pires. Tudo que tá em corte de baixo, a gente marca com rosa. Depois nós vamos trazer a luz. E aí 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 Ficou E aí E aí E aí E aí E aí Eu tenho um fichuá aqui que faz um efeito. Aqui. Dá uma reboladinha aqui. Dá uma reboladinha aqui. Dá um efeito de volume. Para não ter que usar branco. Dá um efeito de volume. Dá um efeito de volume. Dá um efeito de volume. Pontinho do pincel. Faz esse movimento. E aqui. Também. Aqui. Aqui a gente vai fazer com a pontinha do pincel fino, filete. Aqui a gente vai fazer essa marcação aqui. 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 Obrigado. Obrigado. E aqui, dá um retoque. Pronto. Vou dar um retoque agora nas pontas, nas sombras, para aparecer mais. Pronto. 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 Obrigado. Obrigado. Gente, vamos pra rosa agora. Rosa. Gente, rosa. Azul, tá? Vamos usar o azul cobalto, azul petróleo e azul celeste, para dar a luz. Vamos lá. Vou logo marcar aqui embaixo, para ficar mais fácil, para descolar aqui. Minha câmera aqui deu um tilt. Sua marcação assim, ó, ela é aberta. Vou botar aqui logo aqui, ó, o fundo dela. Para não ficar longo o vídeo. Esse meinho aqui sempre mais escuro. Vamos lá cortar logo ela. Então, com o azul celeste, a gente vai dar a luz, né? Um pouco de pincel. Tá? A gente vem fazendo a luz. Depois a gente dá um retoque, porque usando tinta atrás da outra assim, fica muito fresca. Aí não dá aquele efeito. E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Aí, a gente querendo depois põe um pouquinho de branco em alguns pontos para dar a luz que a gente está querendo. Se quiser, né? Opcional. É opcional. Ó, a luz branca. Aí, vem dando retoque. O tecido vai secando, aí fica mais fácil. Ó, a luz branca. Ó, a luz branca. No caso aqui, ó. Fuziu um pouquinho aqui, a gente vem... Acerta. Bom, essa rosa já está pronta. Agora, nós vamos botar o miolinho. Lourinho, amarelinho, pode ser... Esse aqui é amarelo e meló. Bom, eu vou continuar aqui com as folhas que faltou. Já fiz a rosa azul ali. Passando verde aqui, aqui. Agora, vamos ver com verde pântano. Para dar sombra. Porque tem que ficar embaixo da... Da rosa. Então, ela tem que estar em um tom mais escuro. Vamos preencher bastante de verde. Agora, vamos dar a luz. No caso aqui. Ficou muito claro. A gente vem com um tom mais verde aqui. Vamos ver. E... Mesclando a folha, tá? Mesclando a folha pra ficar bem movimentado, pra não ficar tudo muito igual. Tá? Vamos puxar mais aqui. Trazer a luzinha aqui. Feito isso, agora vamos pra outra folha. Vamos dar um retoque aqui. A folha da rosa é uma folha bem redondinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, feito isso, vamos pra rosa. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos lá. 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 Essa é uma rosa mais aberta. Vamos lá. Roda aqui por dentro. Vai fazendo a marcação. Fica meio bagunçadinho, né? Mas, quando der a luz, vai ficar bonito. Vamos ver com o petróleo aqui marcando. Vamos ver com o petróleo aqui. Vamos ver com o petróleo aqui. Vamos ver com a marcação. Dá uma espumaçadinha. Como essa aqui tá embaixo, a gente vem com o mais escuro. Agora nós vamos dar a luz, tá? Azul celeste Agora nós vamos começar a cortar, tá? Quando tá aberto assim, eu gosto de cortar aqui embaixo primeiro Agora nós vamos começar a cortar, tá? Agora nós vamos começar a cortar, tá? 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 Aqui a gente simula aqui porque não pode puxar muito por causa da sombra. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, feito isso, já estamos extrapolando até o horário de tempo. Vamos colocar o pestilo. Vou tocar aqui que já sumiu. Com o verde petróleo a gente faz o acabamento da folha. Vamos lá. 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Gente, tchau. Obrigada pela atenção. Desculpe a demora. Foi demorada a pintura, mas ficou bonita. Obrigada. Tchau. Não esqueça de dar um like. Se inscrever no meu canal Tereza Nis. Para o meu canal crescer. Muito obrigada. Tchau.